Logo pela manhã, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência em que Jefferson de Carvalho teria tentado atropelar duas pessoas. Segundo a polícia militar, de acordo com a versão das vítimas, Jefferson teria jogado o carro contra eles nesse ponto da rua Sebastião Marques Menezes. Ele ainda teria subido pela calçada e atingido o muro da residência. Tanto o pai como o filho estavam em cima da calçada e o Jefferson que estava num carro, num gol verde, ele entrou dentro do carro e ligou o carro e direcionou o veículo na direção dos dois que estavam em cima da calçada na tentativa de atropelá-lo. Segundo o sargento, a versão do acusado é totalmente diferente. Ele se diz até mesmo agredido pelas vítimas. Segundo ele, ele estava tendo um caso com a mulher casada e o Donizete então teria chamado ele para conversar sobre esse fato. Quando ele parou o carro, aí veio o Donizete, o filho dele com um pedaço de madeira e teria agredido. Ele falou que ficou até uns 10 minutos desmaiado e quando ele acordou ele estava meio groga, entrou dentro do carro, não sabia o que ele estava fazendo, ligou o carro e o carro veio e subiu na calçada. Ainda de acordo com o Trimolé, o jovem de 21 anos pode responder por tentativa de homicídio. As duas vítimas foram socorridas no local pela própria PM e encaminhadas com ferimentos nas pernas para a policlínica. Se tiver ferimento na perna, foi socorrido pela nossa viatura, foi levar até a policlínica, tirada raio-x, mas nada de grave houve não.